...dobrado porque exatamente hoje ela comemora quatro meses de abertura da unidade em Guarapuava. Seja bem-vinda, Jéssica. É um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada, Cris. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Ainda mais hoje por completarmos quatro meses de inaugurados aqui em Guarapuava. Então, bastante feliz com a nossa clínica, com o nosso desempenho, com as nossas clientes. Pois é, eu lembro perfeitamente que você abriu a tua franquia aqui bem no tempo da pandemia. Como que você, olhando para trás, qual é a retrospectiva que você faz desse período até agora? Olha, a gente pensou em vários períodos para fazer a inauguração, mas eu acredito que o período ali em julho que a gente inaugurou foi o melhor período para a gente ter realizado efetivamente a inauguração. Porque a pandemia já estava um pouco melhor, a vacinação controlada, avançada, perdão. Então, assim, as expectativas eram boas e realmente elas se cumpriram. Então, acho que o período foi excelente que a gente inaugurou. Pois é, Jéssica. Fazendo assim uma análise, a gente percebe que esse nicho, ele tem bastante concorrência em Guarapuava. Ele está crescendo bastante, até por conta do curso de biomedicina na Unicampo, né? Então, como que você enxerga a AD Clínica no meio desse cenário? Qual o diferencial para tanto sucesso? Bom, o diferencial da AD Clínica são os tratamentos com excelência, qualidade, o nosso atendimento e, com certeza, o nosso preço. O nosso preço, pode ter certeza, que é o melhor aqui de Guarapuava. Pois é, geralmente as pessoas pensam, ah, eu quero fazer um preenchimento, eu quero fazer um botox ou algum outro procedimento e esbarra nos valores. Isso. Então, como que vocês mensuram esse valor para oferecer um bom preço para que as clientes e os clientes também, né? Os homens também estão sentindo a necessidade de se repaginar e dar um tapa no visual, como você costuma dizer, né? Como que vocês mensuram esses valores? Então, primeiramente, por sermos uma franquia, conseguimos comprar os produtos ali com os homologados, que a gente diz, né? Dos preenchimentos, do botox, com preços melhores, porque é comprado em grande quantidade, né? Porque já somos, exatamente, já somos 100 clínicas inauguradas no Brasil, né? Então, assim, por ser uma clínica, uma franquia, tem um poder de compra maior e a gente consegue trabalhar esse preço para os nossos clientes. Pois é, e a novidade agora é o... Black November. Black November, né? Como que está essa demanda e o que vocês estão oferecendo, assim, de especial para o cliente? Tá, desde o início do mês, nós já estamos com algumas promoções. Tivemos o Esquenta Black, que foram algumas promoções lançadas pela franquia ali, que são o preenchimento, o botox, os 2x699, e algumas outras ali que... Os dois? Os... Cada um, né? Cada um, né? 1ml de preenchimento, 699, e o botox, 40 unidades, 699 também, os dois, né? Cada um 699. E ali... Mas isso tá bem acessível. Bem acessível, bem acessível, exatamente. Muito? Muito. E assim, trabalhando pra... Só pra relembrar, nós trabalhamos com produtos excelentes, tá? Com qualidade boa. Então, a marca do botox é a Disport, Allergan, do preenchimento é Renova. Então, assim, trabalhamos só com marcas boas. Não é porque o preço tá abaixo que a gente trabalha com produtos inferiores, tá? Geralmente, qual que é o período? Pra quem faz o botox, ele segura quanto tempo? Olha, vai dar bastante, tá? As pessoas que fazem a primeira aplicação costuma durar um pouco mais. Ali, de 4, 6 vezes. Depende até da pessoa, dura um pouquinho mais. Mas assim, as pessoas que já fizeram mais vezes, praticantes de esporte, né? Por fazer muita força ali durante o exercício. Então, a tendência é durar um pouquinho menos, tá? Mas assim, a gente trabalha com a marca Disport, que ela foi criada exclusivamente pra praticantes de atividade física. Que é já pra durar mais. Então, assim, a gente acredita que fazendo o botox ali umas duas vezes por ano, você consegue ficar com a testa lisinha. Não só a testa também, né? Pode fazer a área dos olhos. Isso, aqui a região dos olhos, né? A região da glabela. Toda essa parte superior, a gente consegue trabalhar com o botox. As pessoas confundem muito, né? O botox e o preenchimento. Então, o botox, a gente consegue trabalhar essas linhas de expressões da testa, da área dos olhos. E o preenchimento serve pros lábios. Serve pra preencher sulcos também, esse sulco nasogeniando. Olheiras, pra fazer uma harmonização facial, mexer no malar, na mandíbula. Então, assim, essa é a diferença. Porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco os dois, mas eles são bem diferentes. O procedimento é doloroso? Olha, eu fiz o botox. Muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. É uma brincadeira, eu falo sempre. Bem tranquilo. Nem fiquei roxinha, porque às vezes pode ser que pegue um vasinho e fique roxinho. Mas bem tranquilo. O preenchimento eu não posso dizer, porque eu ainda não fiz, mas vou fazer. Mas, assim, é feita uma anestesia local. Então, assim, na hora você não vai sentir absolutamente nada. Lógico, só o desconforto ali da anestesia, tá? Mas ali no dia você tem que fazer as massagens, assim, após a aplicação do preenchimento, né? Fica levemente dolorido, mas a gente suporta, né? Pela beleza. É a dor da beleza, né? O bacana em tudo isso é que a Declínica aqui, ela oferece mais de 100 procedimentos, né? Isso. Então você pode entrar uma pessoa e sair totalmente com outra, né? Dependendo do que você quer fazer. E esse é um dos nossos diferenciais também, né? Oferecer todos esses procedimentos no mesmo lugar. Você consegue tratar facial, capilar, pra calvície a gente tem tratamento também, corporal. Então, assim, diversos procedimentos você não precisa ficar indo de um lugar pro outro. Ali na Declínica você consegue fazer todos os procedimentos que você deseja e precisa. E como que é se a pessoa quiser fazer mais de um procedimento ou mesmo apenas um, você se parcela no cartão, facilita, como que é isso? Isso. Parcelãozinho até 10 ou 12 vezes, dependendo ali do valor, assim, bem tranquilo, tá? Olha, então só não fica bonito, só não fica mais... Mais bonito, mais bonito, mais rejuvenescido do que quem não quer. Quem não quer, exatamente, aham. E me diz uma coisa, como que é a tua clientela? Mais masculina, mais feminina? A tendência é que seja mais feminina, né? Mais feminina, aham. Não, mais feminina, mas tem bastante homem que procura. Acredito que eles ficam um pouco recatados no início, assim, mas, assim, tem bastante homem que procura. Acho que a esposa vai e o marido fica ali querendo saber mais e a esposa vai passando informações. Daqui a pouco o marido vem e, assim, tem bastante homem procurando, viu? O bacana é que eu conheço a estrutura dela, é uma estrutura de primeiríssima qualidade. E o bacana é que você tem espaço onde mãe e filha podem fazer o procedimento. Exatamente, aham. Temos salas duplas, né? Inclusive, não sei se você se lembra quando você foi lá na inauguração, a gente tinha duas salas que a gente não tinha finalizado. Finalizamos essas salas. Ah, bacana. Na verdade, tá faltando alguns detalhezinhos pra gente pôr em prática. Mais três macas, mais equipamentos pra melhor atender nossos clientes, assim, porque a demanda tá bem grande. Então, assim, mais equipamentos pra melhorar a questão ali dos agendamentos, pra não ter atraso na agenda. Então, assim, já estamos ali com a nossa ampliação máxima da clínica. Jéssica, tem uma idade mínima pra que uma pessoa possa fazer qualquer tipo de procedimento ou não? Não tem. Não tem, inclusive, quando eu trabalhava na The Clinic em Ponta Grossa, eu atendi uma menininha, acho que de uns seis anos, que ela fazia depilação a laser nessa região aqui da testa, porque o cabelo encontrava com a sobrancelha. Então, assim, se os pais estão de acordo, se assinam o termo permitindo, lógico, se for um procedimento que possa ser realizado, não tem problema nenhum. Uma limpeza de pele num adolescente, sabe? Não tem problema nenhum. Bem, olha, gente, verão chegando, né? Tá aí! Graças a Deus, o sol chegou e chegou te lindo, né? Época de praia, antes disso, festas de fim de ano. O que você recomenda? Olha, ir pra The Clinic, lógico. Não, mas assim, lá na The Clinic nós temos consultoras, elas são especialistas em estar avaliando cada corpo, porque cada corpo é diferente, não é o que vai ser bom pra você, que vai ser bom pra sua amiga, né? Bele! Exatamente! Então, assim, elas avaliam a pessoa, a condição, a gordura, a celulite, a estri... Então, a gente faz tratamentos individualizados pra você, pra você, pra sua gordurinha, pro seu caso. Então, assim, é tudo muito personalizado, tá? Os tratamentos. E, assim, o que eu costumo dizer? A gente consegue atender todos os públicos, porque a gente tem procedimentos de 99, né? Até os mais caros, mas a gente consegue atender todo mundo, assim, É só a pessoa, na verdade, ter ali o interesse, né? E nos procurar, que com certeza nós vamos ajudar. Inclusive, nós estamos com um nutricionista que vai iniciar esse mês pra tá dando um upgrade ali nos procedimentos das clientes e melhores resultados, com certeza. Dá um endereço, né? Isso! A The Clinic fica na rua Padre Chagas, 37... Bem no centro. Exatamente! 37, 57, bem no centro ali, quase no Sinaleiro com a Saldanha Marinho ali. E temos estacionamento, que fica na frente da Lojas Marisas, pra sua melhor comodidade. Só deixar o carro lá é bem tranquilo. E o horário que as pessoas podem ir? De segunda a sexta, das 9h às 20h. E ao sábado, das 9h às 13h. Agora, por esse período de maior procura, a gente tem estendido alguns dias ali nosso atendimento, né? Mas esse seria o nosso horário normal. Por exemplo, um procedimento de Botox, por exemplo, leva em média quanto tempo? De 15 a 20 minutos, de 15 a 20 minutos. A gente tem vários clientes que chegam ali com o interesse de comprar, fecham e a nossa biomédica tá ali, ou porque uma cliente faltou, ou porque sobrou tempo ali no atendimento, já faz na hora, na hora, porque é muito rapidinho. E aí o Botox tem o retorno ali 15 dias, mas assim, é o procedimento mais rápido que tem, assim. Pois é, olha, então com apenas, em apenas 15 minutos, você ganha quantos anos? Pra fazer a marca... Nossa, 10 anos! 10 anos! Faz a marcação, faz a foto pra depois ter o antes e depois e aplica o produto, assim, muito rapidinho. Vale a pena, né? Nossa, super a pena. O ruim do Botox é quando ele acaba. É. Então, agora, deixa eu acabar, né? Não. Você percebe que tá voltando aquela marquinha e corre lá novamente. Exatamente, aham. E eu acho que, assim, a autoestima não tem o que pague, né? Não, não tem. Você se olhar no espelho e gostar do que vê. Exatamente. E, assim, nós somos procurados por diversos motivos, né? Estéticos, saúde. Saúde. Saúde, com certeza. Pessoas ali com problemas de autoestima bem graves, assim, gravíssimos, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado pra lidar com todo esse público, com todas essas clientes, né? Às vezes, a cliente fala que tem uma gordurinha, mas, na verdade, não tem. Então, a gente tem que saber lidar com todo esse tipo de cliente, assim. Mas, assim, as nossas profissionais foram treinadas, né? A gente passa por um treinamento antes de inaugurar. Então, são todo mundo muito capacitado. Bom, todas as dicas estão aí. Então, você só não se rejuvenece, só não passa a se gostar mais se você não quiser. Exatamente, aham. Bom, Jessica, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Por favor, fique à vontade, né? Chama o pessoal pra ficar linda e lindo. Faz as festas de fim de ano, né? Caral ou verão com autoestima em alta. E fique à vontade, então, né? Então, tá bom. Então, eu comentei que a gente teve no início do mês o Esquenta Black, que foram algumas promoções que entraram ali na promoção. Agora, do meio do mês até o final, até o último dia, dia 30, a gente tá com Black total. Então, são vários procedimentos com muito desconto, até 80% de desconto nos procedimentos. Preenchimento e Botox que a gente tinha lá no início do mês, eles ainda continuam, 699 o Botox, 699 1ml de preenchimento. Só que agora tem muitos mais procedimentos na promoção. Crio frequência a R$ 89,00, em pina bumbum, em dermologia, em enzima pra emagrecimento. A enzima tem uma procura fantástica, tem um resultado extraordinário. Assim, clientes que perdem até 3kg com uma única aplicação. Então, assim, a gente tem um resultado muito bacana com as enzimas e uma procura muito grande também por elas. Então, assim, gente, vamos pra The Clinic, agende sua avaliação. Se você também não conseguir agendar uma avaliação, pode chegar lá, que a gente tem duas a três consultoras ali disponíveis pra tá fazendo a sua avaliação. E não perca as nossas promoções de Black Friday, né? De Black November, que vai até dia 30. Então, até dia 30, a gente consegue manter todos esses valores com descontos. Olha só, então, reiterando, só não fica de boa. Quem não quer, então vem pra The Clinic. Vai pra The Clinic. Bem, obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Cada vez que tiver alguma novidade boa. Com certeza. Que possa trazer pros nossos internautas. Obrigada a você que nos acompanha. Continue ligado no seu portal www.redesuldenoticias.com.br. Você fica aí lendo as notícias do nosso portal. Eu e a Jéssica vamos tomar aquele cafezinho especial feito pela Casa do Café, aqui no Shopping Cidade dos Lados.